E aí galera, tudo na paz com vocês? O Geek Shooter está de volta na pista com a continuação da Need for Speed Underground 2 Veja galera que agora estou com 65% do jogo completado Hora de evento A gameplay anterior eu tinha encerrado ela justamente nesse evento Vamos que vamos Ai, se lascaram Opa, passei os dois Nessa curva Fiz a curva fechadona E passei os dois na moral Foi lindo E aí é RSX Vou te passar na moral também Mas pode usar o Nitro Não tem problema não Tu não vai muito longe de mim Tchauzinho Vai pra lá Sai da pista porque ele ia tocar no meu carro Aí eu me afastei do carro dele Afastei meu carro do carro dele e acabei batendo Acabei batendo na lateral da pista Já que meu carro parece um carro de papel Aqui na gameplay anterior Aconteceu mais de uma vez Um carro adversário batendo na lateral do meu carro Perder o controle Perder o controle ou até mesmo rodar Não vou arrumar nada aqui não No caso eles Tinha dito só para O carro que estava em segundo lugar O RSX Mas eles vão arrumar nada Aqui não comigo não No sentido De querer ele me passar Maneiro Esse som Eu tive que Interromper Por causa da curva O som do Nitro Parece um som Ultrassônico Um 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 Nesse som Irado Venci Na moral Próxima corrida Eu olhei pra trás Achando que teria mais algum carro Atrás de mim Não Sai da frente Vai Mais um que se lascou Dois tinham se lascado Na corrida anterior E agora Um outro se lascou Nessa corrida Não Vai virar meu carro Isso Impor meu carro Qual é a Supra Vou fazer teu carro virar não Passei na moral E aí E aí E aí Ué, agora tu não tá em segundo lugar não, RSX? Na verdade ele tá em segundo lugar, não tá em primeiro, melhor dizendo Me equivoquei Vai pra lá Não, vira meu carro Ai, passou que nem uma bala, mas também fui lá comer capim E agora eu passei ele que nem uma bala Deu o troco Uou 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 vou colocar esse verdão ficou quase as peças na carroceria isso aqui está maneiro esse aqui está maneirão também não é vinil é vinil é adesivo eu estou vendo não dá pra ver causa da claridade colocar o mesmo eu coloquei na frente é na trás pronto não não pode ter voltado é muito pequeno esse adesivo colocar surtido para não demorar não é o quarto isso não tem um não tem as peças não tem as peças não tem as peças Não, esses dois aqui eu não coloco não, porque aí fica uma leve apagada não, fica muitos adesivos em cima do vinil, não, depois tem que voltar nessa loja poder colocar pintura nos acessórios aqui da carroceria que for colocar, nas rodas, era pra eu ter ido primeiro na loja verde de acessórios para carroceria que eu vou agora bem mole. A loja de performance está aqui. Já vou logo nessa loja de performance. Não, vou depois. Porque eu já vi no minimapa que a loja amarela de acessórios está lá perto. Deixa eu dar uma olhada aqui no minimapa. No mapa né, minimapa nada. Minimapa é na tela do jogo. Não, não, não. Para essa loja vir, daqui, minha escrita está aqui. Esse carro tem 5 marchas só. Será que agora ele vai ficar com 6 marchas? Agora não, depois que eu melhorar as peças de performance dele. Maneiro. Opa, maneiro também, maneirão. Por que será que o último, a maioria das vezes, o último é o melhor? Não, a saia lateral é isso. Esse tá maneiro. Não, diminuiu a reputação. Isso aqui também tá maneiro. Mas gostei mais desse. Não. Vou colocar o capô que abre. Isso aqui, o máximo que chega é 268 de reputação. Ah, não é que não. Tem nem outra loja que tem que colocar o capô que ele abre. Ah, já coloco então aqui. Qualquer um. Para poder aumentar a reputação. Entradas de ar. Colocar dupla. Por isso que eu falei no plural. Por isso que eu falei no plural. Estou aqui. Está em manier. Estou aqui. Se eu colocar fibra de carbono, vou colocar os espelhos retrovisores e colocar fibra de carbono, que é que o máximo chega a 3.82 de reputação e nos outros carros que eu coloquei aumenta mais, já aumentou, aumentou mais ainda, 4.16, isso aqui ficou maneiro. E aí E aí E aí E aí Essa aqui, essas rodas, é o que está no Skyline. Essa está maneiro, vou colocar logo essa para não demorar muito também, Ficar procurando várias rodas. Pronto E aí 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 . Não, pintura. Isso, agora sim é pra cá. Qual a cor que eu tinha escolhido? Esse verde aqui? Agora sim eu vi qual é o verde Já tá nele Achei que teria trocado Ah As entradas de ar Não estão nessa cor Ah tá, fribro de carbono Esqueci Aumenta a reputação? Colocar pintura na roda? Pelo jeito Não aumento Não Mania de apertar O comando poder voltar Ah tá Tem que voltar de novo nessa loja Depois Depois Agora sim a loja de performance Colocar tudo Nível 3 Que são Os kits extremos Você vai apertando Poder não demorar Não fica escolhendo marcas não Então upgrade o computador Para optimizar o output Agora Transmissão é onde você perdeu MOST do seu poder Nível 4 Então qualquer upgrade Vai ajudar você Mais ponies Para o blacktop Aperto 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 Caramba Velocidade máxima O carro vai ficar Que beleza Pronto O computador já começou a roncar Aperto 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 Tem 6 marchas Agora? Tem Regula Hey accessorize your ride with style And turn some heads when you race By upgrading your car's looks and audio Right here Tchau. Vou colocar verde para combinar com o carro. Esse aqui é mais claro. Tem mais cura? Tem. Ah, eu não comprei porta-malas. Não dá para lembrar de tudo não, galera. Tem que ir de uma loja para outra. Aí de outra para mais outra ainda. Tchau. Ai, não. Agora sim. Ah, nessa mesma loja que compro as malas. Seja que fosse em outra loja. Pô, na lateral, não dá nem para ver direito. Vou colocar esse aqui. Dá para ver só um pouquinho. Coloquei esse alto-falante aqui. Mas sendo que de 8 polegadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uou Bazucão Agora sim, neon Na mala Na mala já não vai ficar legal não, verde Não vai dar pra poder Dar uma realçada Colocar dourado Não, colocar, tem roxo Já que a fumaça eu tinha colocado Roxo Tem magento Já colocado o zinize Esse aqui Roxo e verde Agora sim Malas, ars não Mesmo que eu aumente mais A reputação Vou colocar não Agora sim Capuz, capô dividido Colocar fibra de cabal não Só vou atirar o vinil Não tem comando aqui Pra eu poder abrir o capô Eu tenho que usar o mouse Vai esse aqui Vai esse aqui Capa de DVD Tava com mais de 130 mil Em grana Agora eu fiquei com 76 mil e pouco Agora vou em loja Agora vou em loja Na loja amarela Se não me engano Não, amarela Acabei de sair Na loja Qual a loja que eu tenho que ir? Não acho que eu tenho que ir em loja Em loja não Verde já coloquei As carrocerias Acessóis na carroceria Partiu o evento Partiu o evento O mania de ficar olhando pro mini mapa Acessóis na carroceria Tem algum evento Tem algum evento pra cá Tem Para o meu lado direito Por esses dois que estão afastados Estão mais afastados Primeiro vou nesse aqui Eu acho que é evento De arrancada Opa Uma verdinha piscando pra mim 50 conto só Que miséria Ah, esse é o evento E pista fechada Vai pra lá Para de ficar na minha frente Tua besta Nem tive intenção De virar o carro dele Cabei virando sem querer E ele me atrasou Vai ser difícil de me recuperar Apesar que meu carro tá correndo Correndo muito Só da frente Não faça isso Carro Ah Se não tivesse rodado Dali é pra ganhar Isso, se mata aí De novo não, carro Tirei tinta da pista Da quina da pista Não 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 rode De novo Nada de rodar Não roda carro Só falta uma volta Olha lá Fazer a curva Aberta Passou Já passei de volta Porque meu carro tá correndo muito Não Roda de meu carro Sua besta Qual foi maluco Ah, tá de brincadeira Pô, jogo na moral Passando os caras Os caras na moral O carro aí roda pro carro Vem, já que você rodou meu carro Dei o troco Me vinguei Me vinguei Não quero jogar dessa forma Ele fica virando os carros não Mas como vira o meu carro Faço por onde virar também Os carros deles Vai pra lá Isso, beijar Isso, beija Ai, para de beijar A lateral da pista Ai Quase que eu beijei A lateral da pista De frente Fiquei olhando Olhando o minimapa A distância desse segundo colocado Eu perdi a noção Da frente Do meu carro A noção da pista Não rode carro Não consegui me recuperar Mesmo em ter rodado Essa bosta Qual foi? Pensei que ia ter que Reiniciar de novo Detesto Não suporto Ter que reiniciar Ainda mais perto De cruzar ali Antes de chegada Ai fico mais Revoltado Fico mais Revoltado ainda Mais uma capa De revista Que apareceu De revista Isso, se lascou Menos um pra poder disputar Uou Atravessou a vidraça Essa corrida Esse circuito são 3 voltas Vai a Corolla Tá correndo muito pro meu gosto Ai, derramou Consegui fazer a curva Consegui fazer a curva na moral Ai, passei no meio dos dois carros No meio dos dois carros do trânsito Uma bala Uou Passei o Corolla Que nem uma bala Ele nem me viu Nem viu a cor do meu carro Ai Ai Me lascando Não nos lascamos não Só eu que me lasquei Ele passou direto Ai ele bateu também Porque ele ficou aqui Aquele carro Fez ele Perder Bastante velocidade Isso, leva a placa contigo Tinha que bater de novo Tinha que bater de novo, né Ué, que tem mais uma volta Dá pra me recuperar Agora chovendo Ai E orou A pista está que nem Um sabão Ai Não fui pra lá O carro está dançambando Muito Escorregando muito Na pista Desilisando Derrapando Tudo que tem direito Olha lá A curva que ele fez Que isso Ah Fez eu bater Desgramado Agora não dá mais tempo não Os caras fazem A curva A chuva ainda Corou na tela Que bosta Cara Veio a porcaria do carro Me atrapalhou A fazer a curva Tinha uma pequena chance De ganhar Mas tinha Sai lança Ai Os caras se matam Vai lá Vai lá Vai lá Fazer a curva Aqui Não deixou Fazer a curva Ali por dentro Isso Vai pra lá Ah Quis levar Ai Se lascou Quis levar A placa De novo A mesma placa Chega de ouro Pelo menos Por enquanto Tá Vem a chuva Pra atrapalhar Tinha que ter um carro Na curva Pra atrapalhar Outro na curva Também Ai Vem cá a corola Vou te passar Essa besta Vai Isso não Carro Vai bater Posta Fica parado Isso Parado O caso De minha reta Ai Mulei pra trás Pra poder fechá-lo Me passou Que nem uma bala Dá parar De chover Caraca O Supra Sumiu Não dá Ainda joga o mal Ai Piorou A chuva A chuva Só serve Pra atrapalhar Ela só ajuda No evento De drift Vai bate ai Isso Ai atravessou A vidraça Sem quebrá-la Já tinha feito Isso antes Fez de novo Mustang Tu derrapa Muito Mustang Qual foi? Não dá Muito Tudo Ah, ela veio outro desesperadamente, atrás de mim, a minha cola, é uma corola. Até rimei sem querer de novo. Chega que apareceu um carro na curva. Ai, tinha esquecido, já ia passar direto. Esse pequeno atalho aqui é uma mão na roda. Já passei os dois. E bati. Ah, volante de gramada. Parece que o jogo faz sacanagem, velho. Coloca os carros do trânsito pra poder aparecerem justamente nas curvas. Olha só. Acabou o suplo de novo. Quase bati. Última volta, não posso dar boa dessa vez. O suplo de novo. 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 tem algum evento oculto aqui? ou grana? não ai tem um evento aqui, um evento? acho que é um evento que tem aqui é, tem esse evento, eu não tinha visto no mapa não, também está do lado do símbolo da loja verde, por isso que eu não tinha visto, não tinha reparado no mapa e aí e aí não faça isso, carro essa pista é bem curta ainda estou em último que absurdo ai, passei os dois na curva, que beleza, que lindo já não estou mais em último já não estou mais em último é o Rx8 que está aqui na frente? é ele mesmo ai, passei o IBGE aqui na pista não faça isso, carro não só deu um toque de level no acelerador se eu tivesse batido poderia ter passado ele como era a última volta não tinha chance alguma de ganhar por eu ter batido até que enfim fiquei em segundo logo no começo que lindo que lindo vai se mantenha ai, ele se matou para poder me passar vou poder continuar na minha frente vou te virar 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 passou passei direto qual é a freio? me deixou na mão pô, última volta qual foi? vai isso bate no carro dele ah, chega deixa eu pegar leve contigo molei pô, ficou pegando leve uns carros adversários ai toda hora fico começando de novo uma vez vai passar não venci isso carro tira a onda ai e agora eu vou tem um evento aqui opa apareceu um evento lá no aeroporto campeonato depois volta ele depois volta ele tem alguma coisa para cá passei direto algum evento oculto ou grana não não que eu esteja vendo? não não esse é o carro? só tupiu para caramba ai Mas não faça isso na pista não, não faça isso na corrida, sai a minha frente, é o que sai a minha frente, fiz ele rodar sem querer e se lascou, ficou para trás. Estou passando a três, passei. É o Celica, parece ser o Celica. Vamos para a vitória, deixa que eu não bata. Agora pode bater a vontade, era o Supra e era o Celica o carro que eu virei lá atrás. Eles sim, era o Celica na minha frente que eu tinha passado, o primeiro lugar era o Supra, achei que era o Celica. Não, não, para cá não, para a direita. Aqui vou sair praticamente em frente desses dois eventos. Que são de Sprint. Vou primeiro nesse aqui. Vamos puxar aqui do lado esquerdo. Aí bateu O caminhãozinho ali Bateu e continuou correndo Como se não tivesse acontecido nada A gente foi lá pra A outra curva A curva mais distante Mais longa Não tanto assim né Mas o suficiente pra eles ficarem Pra trás A curva mais distante A curva mais distante E aí A curva mais distante A curva mais distante E aí E aí E aí Ah, dei mole, já me alcançaram por eu não ter batido, esses galões, tambores, sei lá de água, está aqui perto, a linha de chegado, posso dar mole, não está tão perto não, está aqui do outro lado, mas tem que dar uma senhora volta, a best me passou, estava olhando para trás e já tinha passado, é um outro Mustang se não me engano, sei lá, quero descarregar o nitro, mas não consigo, porque eu não consigo pegar uma reta, qual foi maluco, eu esqueci daquele cortador de caminho ali do lado, atrás da cabine, pô, sacanagem velho, pô, perto mole que eu dei, fazer o que, né? E aí 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 Tinha colocado uma distância maneira pra eles E o cara já me alcançou Tinha que aparecer a chuva justamente no final Só pra poder atrapalhar É esse atalho aqui que eu tinha me referido Que eu não peguei antes Se eu tivesse pego eu teria ganho E agora eu ganhei Isso, pode bater a vontade Ah, chega e tira a onda Joguei mauzão Na primeira tentativa Você viu que a gente tá justamente atrás Desse atalho, nesse atalho aqui ó Atrás Desse quiosque Deixa o carro virado Pra lá Não, apesar que eu tenho que ir Pra cá mesmo saber Ou depois naquela estrela amarela Não, 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 não Isso, vou pra lá que eu vou pra cá Ficou pra trás Pelo menos por enquanto Eu freiei antes por conta Eu não sei se eu desse porque eu achei que fosse Naquela curva Na primeira curva Pra direita E na verdade era a segunda curva pra direita Ah, essa é a subida na calçada Descer também na calçada Faz o carro Faz o carro Sambar Perder Atração Com asfalto Com contato na melhor zena Com asfalto É por isso que eu acabei batendo Não sei se eu acabei de fazer Ou é o carro Vai pra lá Vai pra lá, é a X7 Segura tua onda aí Essa parte aqui é meio familiar Um dos primeiros eventos que eu tive dificuldade Um dos eventos anteriores, ou Eu tive dificuldade, reiniciei ele mais de uma vez Foi um evento de circuito Ai Caminha errado sua besta Qual é a chuva? Não atrapalha não Uou Ai, tirei a tinta do carro Queria pegar nisso Do vácuo do carro Acabei Impostando nele Não, não Venci Isso, pode bater à vontade Depois que eu cruzei a linha de chegada Não tem problema É o 350Z Tinha passado o R1 Dos RX7 Depois que eu cruzei a linha de chegada Pode bater à vontade Opa, mais uma revista Power Magazine está comprando a cena de noite E procurando talento para mostrar caso estava andando devagar justamente para ver se tinha algum evento oculto na calçada ou alguma grana vou parecer uma capa de revista? não deixei o carro virar dessa forma que não sei qual o lado que vai me mandar ah lá para cima ah 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 oh Sem pressa. O Magazine Swiss Tuner tirou sua foto. Veja. Acabei de checar agora. Agora vou fazer os eventos que estão aqui. Já que eu estou aqui em cima. Aqui em cima nas montanhas do mapa. Aqui em cima. Eu vou manter. Ah não. Não era ali não. Tem um lugar que tem uma parte aberta ali. Aqui eu já peguei grana. Não é aqui não. É mais lá embaixo. Ah é drift. Quando eu ia parar. Poder beber uma água. Esperando o carregamento. Eu costumo beber água. Durante os carregamentos. Ao entrar nas mãos de eventos. Quando eu estiguei o braço. Poder pegar a garrafinha de água. O carro já apareceu. Desisti de beber água agora. Nossa. 225 mil. Ainda estou com essa micharia. Isso. 16 mil e pouco. Até aqui. 36 mil e pouco. Isso carro. Continua representando. Continua driftando. Dá para ganhar. Dei nem 50% da pista completada. Já passei de 100 mil. Isso. Mesmo eu ter. Começado. Sem ganhar muitos. Pontos. E driftagem. De drift. Demorei. A ganhar os pontos. De drift. Se eu tivesse ganho. Já no começo. Estaria com bastante pontos. Mas já estou com mais de 160 mil já. Vou ganhar. 179 mil. 376 mil. 366 mil. Beleza. Só esse pouquinho. Vou poder ganhar. Passar 200 mil. Passei. Então a minha pista é compridona Segundo lugar Menos de 4 mil Pronto, primeiro lugar Preciso nem mais ganhar a ponte Já venci É só correr Pra vitória Pra cruzar a linha de chegada E lacrar a vitória Chega em driftar o carro Isso Pronto 253 mil 436 Que beleza Ganhei com uma diferença bem grande Tem mais dois eventos também de drift Na pista Na rua Qual que eu vou primeiro É, vou nesse aqui A gente tá sozinho E aí Ah, 97 mil só? Consegui ganhar no anterior mais de 250 mil, apesar que essa aqui pode ser uma pista bem curta, bem mais curta. É bem mais curta, já passei de 60%, 62 agora, 63. Não vou ganhar não, pelo menos não agora. Re-iniciar? Imaginei que essa pista fosse mais curta, pela quantidade de pontos. Não, deixei de ganhar, 6 mil e pouco. Não bate não. Isso. Ai! Não bati, que beleza. Ganhei 3 mil e pouco. Ah, agora bati. Deixei de ganhar 3 mil e pouco. Espero que esses 3 mil e pouco eu deixei de ganhar. E esses 5 mil e pouco agora não façam a diferença na frente. Ai! Não mata! Isso! Ganhei 25 mil e pouco. Na terra ganha mais pontos XP ao derrapar na terra. Agora que eu fui perceber isso. Ai! Deixei de ganhar 5 mil e pouco. Tinha que ter um caminhão, um carro aqui na curva. Vai carro, representa, falta pouco. Ai! Não represento. Ai! Deixei de ganhar 10 mil e pouco. Mas mesmo que eu ganhasse, não ia ganhar. Tinha... A gente tava com 83 mil e pouco. E são 97 mil. Ah! Bosta! Os pontos iniciais são cruciais. São muito importantes. Opa! Ganhei 8 mil e pouco. Opa! Oh! Que bela derrapagem. Mas não ganhei muitos pontos porque derrapei no asfalto. Ah! Saiu da terra! Bota pra terra isso! Não bata no carro! Desgraça! Desgraça! Deixei de ganhar 21 mil e pouco. Que certamente iria fazer uma grande diferença. Deixei de ganhar 5 mil e pouco. Não! Ah! Qual foi? Oh! Brincadeira não! Isso! Espera aí! Tô parado! Tinha que ter um carro na curva. Que bosta, velho! Mesmo ter ganho uma quantidade grande de pontos antes. Mas deixa de ganhar 6 mil e pouco. Não! Deixa de ganhar esses pontos isso! Não! Deixa de ganhar esses pontos isso! Isso! Decole, ponte Suba Tô quase com 80 mil Em ponte, beleza Não bate Isso! Agora dá pra ganhar Ai! Agora que eu reparei galera, dá pra ganhar nada Já ganhei Já tô em primeiro lugar Eu tô buscando aqui, achando que eu ainda estava em quarto Com 87 mil e pouco Caramba Viajei agora Opa, mais uma revista Apareceu também lá no Praticamente ali no meio Mais embaixo ali do Do mapa Fazer primeiro esse circuito aqui de novo Esse evento aqui, melhor eu dizendo Esse evento De novo, esse evento de Drift Na rua 175 mil Oh, 40 mil e pouco Que eu ganhei Que beleza Só por ter derrapado na terra Agora eu não consegui derrapado naquela terra lá Abri muita curva Tem que usar mais o freio de mão Oh, que beleza 14 mil e pouco agora Oh, ai Deixei de ganhar 21 mil e pouco Espero que eles não façam falta Aqui a pista já é mais larga Dá pra driftar mais no meio dela Dá pra driftar mais Bate no Mais facilidade Opa, 24 mil e pouco Consegui recuperar Os 21 mil e pouco 20 mil e pouco Que eu tinha Deixado de ganhar antes Ah, pode bater Também não Não dá pra poder Driftar aqui na volta Na curva Chega de bater Chega de bater nos carros Ai não Aqui Aqui ganha Boots Pontes Isso Que beleza Estou em terceiro Segundo Primeiro já De terceiro Fui pra Primeiro Achei que era primeiro É É ficar primeiro Em segundo lugar Pra depois ficar em primeiro Não sei o que eu vou fazer Mas continuou Não preciso mais ganhar pontos Eu passei de 20 mil A diferença do segundo colocado Pronto 195 mil 68 Agra sim Vou nesse evento agora Vou pegar a consulta O mapa Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado Ah sim Eu bebi uma água Bebi Não sei o que Tá lá do outro Simpatia, né? Tchau, Buf! Ai, tinha que bater de novo, bosta! Não vira não o carro! Só vou continuar porque ainda não tem 50% da pista completada Opa, o piscinão aqui Poderia ter parado o carro aqui e mergulhado naquele piscinão E depois continuar a correr Voltei, Golf! Ai, um bateu! Esse aqui bateu! Tinha batido Ai, ele bate não é o carro! Cheguei a bater! Até que fiquei primeiro nesse evento! Ai, quase bati! Ai, um bateu lá! Beijou a quina da pista! Agora a chuva poder atrapalhar! Não, não! Também tem nitro! Últimas curvas! Posso dar mói não! Ai! Isso! Isso! Bate aí! Joguei meu carro contra ele! Fiz ele bater! Joguei meu carro contra o carro dele! E fiz ele bater no carro no trânsito! E venci! Que beleza! Que beleza! Pronto! Agora os eventos lá embaixo! Justamente onde a gente tava piscando no mapa! Esse que está piscando no mapa! Vou fazer esse! Ah, é pra cá! É pra cá mesmo! E os outros que estão perto dele! Isso! Beijo pro carro hein! Antes galera! Eu tinha me referido a esse aqui ó! Assim! Pequeno recuo aqui ó! Já peguei grana! Naquele pequeno recuo ali ó! E aí antes! Antes de jogar esses eventos que eu joguei! Eu tinha confundido! Achando que era! Lá em cima onde a gente tava! Na montanha! Eu achava que é! É! Aquele recuo! Estava lá em cima! E não! Estava mais aqui embaixo! Mais embaixo da montanha! Até agora eu não joguei nenhum evento oculto! Estava mais perto do dia em cima! Isso, se mata Dois se lascaram lá atrás É isso que dá Querem se matarem É se lascar Isso, veja aí Não, faça isso, carro Isso, passei na moral Não, vira o meu carro, sua besta Então, vira o teu carro Quem manda querer Virar o meu carro Foi o castigo Virar o meu carro hydro Ehm... Quase não estou falando, galera Porque eu estou concentradaço aqui Quase não estou falando Não estou falando Melhor dizendo Última volta Coloquei uma distância bem grande deles Para eles, no caso Só não posso fazer isso Só posso dar mole Mesmo com essa distância grande Isso porque o segundo colocado Tentou virar meu carro E aí, sem querer, virei o carro dele E ele ficou para trás Isso, pode chover no finalzinho agora A vontade Nada deles virem Agora sim, que o segundo colocado Fez a lacuna O terceiro veio logo atrás Pelo menos eu tinha visto um farol Depois do segundo colocado Eu vou jogar esses dois eventos aqui Também não joguei até agora em nenhum evento Aí tem a estrela aqui Meio evento aqui Mesmo evento, só não sei se é a mesma pista Mesmo evento, só não sei se é a mesma pista Certamente não é Certamente não é Não vira meu carro Eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir Eu vou tentar essa base do porco Se eu não conseguir Se eu não conseguir eu reinicio É, vai dar tempo não Terceira volta Virei o cara também Sem querer Sem querer E aqui os dois bateram Um bateu e atrasou o outro Uai Me ajudaram Não vou reclamar nada Quem sou eu Pra reclamar Das ajudas deles Terminou Trabalizando Trabalizando Que 25 Transl Schw導 2 2 O Cäll walls 1 3 2 3 Segundo colocado que você está vendo Com tudo Na minha cola Se não posso dar mole Se não ele vai me passar Última volta E últimas curvas Essa foi a última Beleza Façam sempre isso Rodem a vontade de ir na pista Não sei se vocês ouviram Algum barulho galera Se vocês ouviram eu peço que vocês Por favor Desconsiderem porque eu tive que acender aqui a luz Já estava escuro Comecei a jogar Estava de dia Estava claro E agora já anoiteceu Aí o barulho que se aconteceu Se vocês ouviram Foi o barulho do interruptor da luz Que eu tive que acender E também aqui O microfone também Que eu uso E também fez um leve barulho Não sei se vocês também ouviram Caso vocês tenham ouvido Peço humildemente Que vocês desconsiderem Ignorem Ai Já comecei mal Bati E ainda virei Só vou continuar Porque ainda é a primeira volta E São duas voltas Sendo que Essa pista Por ser só duas voltas Certamente Ela é muito grande O carro passou Atravessou a câmera Passou por dentro da câmera E por essa pista Ser muito grande Acredito que eu vou conseguir Me recuperar Eles já estão aqui na frente Opa Passei Lily Lindamente Fiz a cor fechadona E passei Por dentro E se não Vou lá dar um mergulho Uh Só que não Até rimei sem querer É Mustang Irmão Gêmeo Ai não bateu Eu fiz o carro da esquerda Deu um toquezinho No carro dele Pra poder ver se ele batesse O carro Que vinha sentindo o contrário O carro do trânsito E ele não Não bateu Uou Imaginava que eu conseguia Me recuperar Só que eu tenho que Me manter Em primeiro lugar Rimei de novo Sem querer Tem que parar Com essas rimas Improvisadas Saí do nada Ai Tatinho Agora começou a chover Pra piorar Pra piorar mais ainda Ah Para de ficar batendo Qual foi Toda hora vem carro Nas Do trânsito Nas curvas Quero correr Quero ficar batendo não Ai Quase bati de novo Sai da frente Sai Corolla Vaza Passei Praticamente no meio Dos dois Uou Os três carros Me colaram Na rampa Os três de novo Vão decorar Sim Que beleza Que maneiro Mais um carro Na curva Tchau 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 Dá para chover? Isso Vai, para logo, chove logo Está diminuindo, mas não para Agora sim, parou Vou dar uma parada aqui para poder mergulhar aquele piscinão Piscinão da hora Da hora, irado Posso gastar o nido Para poder precisar dele No final da Da pequena reta que tem Antes da minha chegada Ai Já colou a minha traseira Não Faz o meu carro virar Eu faço o teu virar Ai, o outro me passou O ruim é esse De virar um carro e o outro me passar Volta aqui, desgraça Vai dar Olha lá, o cara está passando Batido O que é isso? Deu uma bugada na tela Até perdi Deu uma bugada na tela Entendi nada Deu uma bugada na câmera Que raiva Serviu de lição para mim Não virar um carro De propósito Na última volta Sabendo que outro carro irá me passar Mas eu não esperava que meu carro ia diminuir a velocidade que diminuiu Achei que ia continuar com a mesma Não com a mesma velocidade Mas pelo menos Continuar correndo Não foi o que aconteceu Por isso que eu perdi Fui passado Uma besta E perdi Ai, tadinha da placa Decolou Foi tudo que tinha me passado O piscinão Toda vez que eu passo por aqui Eu falo desse piscinão Fazendoavor T�� Tningar TIA Tagain TIA 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 A TIA 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 Tem que aumentar meu nitro Não faça isso, carro Não Dá nitro aí Deu um cagadinho de nada Que miséria de nitro que eu A linha de chegada me deu Que bosta, velho Isso, me deu um empurrão Valeu Uou Os três Decolaram Enfileirados Os três carros Vê se eu não dou mod de novo Como eu dei em outro evento Ai, o carro aqui Ai Eu tinha visto o farol dele Vindo, se aproximando através Dos parabrisas do meu carro Senão eu teria batido Tchau, piscina Espero não te ver mais Nesse evento Tchau, piscina Tchau, piscina Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu der mole, ele me passa. Ele está na minha cola. Derrapa não, carro. Vamos para a vitória. Isso. Finalmente venci. E não vou ver de novo, nesse evento, a piscina. Um piscinão. E agora, tem as estrelas. E aquele último evento, lá no aeroporto. E aí, não é para ter rodado. É para ter derrapado, mas não rodado. Apertei o freio de mão para poder derrapar, mas não era para ter rodado. Yo, dog. A palavra no wire é que tem alguma acção que vem no centro de cidade. Eu não consegui pinpointar o local exato, mas você deve ser capaz de encontrar eles sem nenhum problema. Deve ser uma escolha fácil, então eu pensei que você ia querer entrar. Boa sorte. Eu estou fora de aqui. Boa sorte para você também. E não me interrompa mais, ô. Sua besta, mal educado. Mamãe da educação não é. Se não se der, eu deva me interromper quem está falando. E eu parei, galera. Passei ali. Devagar, como vocês viram. Eu olhei para um lado e para o outro para ver se tinha alguma grana. Ou algum evento oculto. Vou aqui no evento. Na esquerda? Eu vou na esquerda. No evento não, na estrela. Eu vou sair na minha capa de revista ou eu vou mandar para algum outro lugar? Vai mandar para o outro lugar. Então eu já tenho que deixar o carro de lado aqui, ó. Nesse sentido, que eu não sei qual o lado que vai me mandar. Ai, primeiro eu tenho que aceitar a sua besta. Hã? Acho que tinha esquecido. Agora sim. Ai, eu mandava lá para o outro lado. De onde eu tinha vindo. Volta para cá. Volta para cá. Para cá mesmo. Sai da frente. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí O Strait Tuna Magazine Just focused hard on your ride You're gonna be front and center in the news stands E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá pro outro lado. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se eu terei que ir... Ah, é do outro lado. Se vai mandar para outro lugar. Aí depois eu faço esse evento. Que é o campeonato. Ah, tira a foto aqui. Tira a foto não, já vou sair na capa da revista, isso. Valeu de novo. Não sei se é a mesma mina, se é a outra. Agora sim. Vamos nesse evento. Não sei se... Será de fato o último. Ou se eu vou ter que aumentar mais a reputação do meu carro. Para... Aparecer mais alguma outra estrela amarela. E também, logo em seguida, um outro evento desse. Que são esses eventos aqui. O RL. Esse evento que geralmente é o último que encerra a rodada de eventos. Vamos que vamos. Opa. Novo circuito. Novo evento. No hard feelings, right? Niki's in our corner now. Caleb's telling everyone you'll never race again once he's in control. He's crazy. You better watch your back. I'll do what I can, but it's up to you now. Well, go to any of you. Not one of you can take that guy out. Not one? What do you think is gonna happen if he keeps winning? You can say goodbye to all this. Your precious sponsors. All the C-notes falling into your hands. All of it. Fine, we'll take care of it. He ain't gonna walk away from it this time. You just make sure he goes down. Alright, none of you gonna walk away from this. O careca é doidão. Esse careca aí é doidão. O cara é perturbado a cabeça. Já tinha enrolado uma cena dessa aí. Ele discutindo com uma mina. E agora, estava discutindo com esses outros dois caras. Vamos que vamos. Bora, Mustang. Representa. Pega a nitra, trazer a dele. Isso, agora passa por eles. Vai pegando a nitra, isso. Ai, eu não vi. Fui olhar no mini mapa. Para saber onde seria a próxima curva. E aí, eu me lasquei. Aqui, o outro também se lascou. Ainda peguei nitro. O vácuo. Do carro dele. E peguei nitro. Que bosta, velho. Péssimo momento que eu fui olhar no mini mapa. Só vou continuar porque ainda é a primeira volta. Que bela derrapagem. Mas não está carro. Segunda volta. Já começou a chover. Que absurdo. É isso aí, carro. Vai representando. Ai. Quase bati. Ia dar um replay. Na batida. Ai, sem querer virar o carro dele. O outro aqui. Estava empurrando o meu carro. Fez eu virar o carro dele. Tive nada a ver com essa história. Com a história. Ai. Fazer o meu carro virar não. Vai, já se recuperou. Acho que é ele. Teve o carro. Sem querer virado pelo meu carro. Acho que foi ele mesmo. Esse Sélica. Já está de volta. Já está correndo. De novo, né? Fazer o quê? Os carros se recuperam. Quase que instantaneamente. Tinha que beijar aqui não da pista. Aí, última volta. Luz essa bagaça. Gol. Ai. Últimas curvas. Vai. Posso dar uma olha aqui. Vai para lá. Isso. Veja aí. Última curva. Vai, carro. Me vença. Isso. Nos trancos e barrancos. Era o Sélica. Próxima corrida. Apretei só três voltas. Esse circuito. Ai, um já se lascou. Já ficou para trás. Fica para trás também. Não adianta nem usar nitro. Ficou para trás do mesmo jeito. Espera aí, avião. É. Não adianta nem usar nitro. Não vira meu carro Sua besta Ficou pra trás Bem feito Por quê? Bem feito por tentar virar meu carro Ai, começou a chover Até que firme, eu andei bem nessa porra A minha também é um litro aí, eu li, chegada Isso Última volta, não posso dar mole Espera aí, avião Dá pra lá de chover Mandei bem de novo nessa mesma curva Mas os caras já estão se aproximando Últimas voltas Últimas curvas Pronto Tchauzinho Venci Próxima corrida Pra se matando Uou, tô passando Passei Ai, como é fechadão Mandei bem Uou, avião de pertinho Ganeiro Vai pegar a nitro na traseira dele Isso Ai, eu não vi a curva Ai Eu estava vendo o nitro Ai, o que eu estava ganhando O que eu tinha ganho Melhor dizendo Se eu olhar pro lado direito da tela Em cima da barra que usa o nitro Pra ver quantos pontos Quanto que eu ganhei de nitro Ai eu acabei Que eu vendo a curva e bati Já a chuva Na primeira volta Vai pra lá Vai sambar, carro Você não está no Sambódromo Passei na moral Passei ele que nem uma flecha Ele nem viu A cor do meu carro Uou Que maneiro Ver o avião Passando Pertinho Em cima do meu carro Maneiro Virado Mais uma volta Vai Última volta Só agora que a chuva parou Começou na primeira volta Terminou agora na última Tá né De novo avião De pertinho E também Os caras estão pertinho de mim Dá no pé Ai Últimas curvas Não posso dar mole Não posso dar mole Não vou começar de novo Vai pra alegria Vai pra felicidade Pra comemoração Beleza Acabou Acabou Acabaram os eventos Ué Parece que não Ai galera Tem que aumentar mais A reputação do carro É o que eu tinha dito antes Agora eu tenho que visitar As lojas Pra saber o que eu poderia Colocar no carro O primeiro nessa loja Aqui Se tiver que colocar A roda giratória Pra poder aumentar A reputação Eu não queria Mas se tiver que colocar Vou colocar Aqui É o aro Não queria colocar Essa bagaça não Queria continuar Com aquela roda Que tava maneiro Estava Estava irada Deixa eu ver Qual é a minha Reputação 9 e 32 Vai pra quanto 9 e 4 e 2 9 e 4 e 2 9 e 4 e 2 só Que miséria Vou colocar Vou colocar Essa aqui Ou essa Essa aqui Tá combinando mais Essa aqui Tá combinando mais Com a lateral Do carro Agora tem que ir Em outra loja Pra saber o que eu posso Aumentar Ou melhorar Sei lá Adicionar no carro Pra aumentar mais A reputação Ainda não foi liberado O body kit O kit de carroceria O kit acessório Que aumenta A larga A carroceria Porque aí É muito irado Me amarro Ai Só beijo Me amarro Nesse acessório Ai Deixa eu Vou aqui Na pintura Não Apesar Que eu posso Colocar pintura Nesse aro Aí Não coloquei Não tinha colocado A menos no freio Nos freios Detalhe do motor Ponteira Quanto tinha colocado Era isso Galera Não tinha colocado Porque Eu tinha esquecido De voltar nessa loja Colocar agora A pintura aqui No ar Vou colocar Amarelo Pra diferenciar Do verde Laranja A parte de dentro Do ar Já é a laranja Vou colocar Vou colocar Esse amarelão Freio Vermelho Vermelho É Deixa vermelho Não 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 é pra ter voltado Não Detalhe do motor É Continua com 9.44 De reputação Acho que não aumentou nada Tava com 9.42 9.42 Ou Ou 4 Aumentou agora 2 9.42 Ah pra cá As cores aumentam Colocar amarelo Ué Ficou com 9.46 E depois 9.44 Que bagaça Ah 9.46 Aqui embaixo Ah tem A metade Daqui Dessa fileira E aqui embaixo São 9 9 Vão para A reputação Vai para 9.46 Vamos colocar Esse aqui Deixa eu voltar Aqui Nas outras Os outros Aqui Pra poder saber Se é a mesma Se acontece Da mesma forma Com freio Não Com aros Aumenta 2 Então Vou mudar Aqui A cor Dos aros Queria colocar Um amarelo Mas um amarelo Que fique bem Visível Ah vou colocar Esse aqui Mesmo Essa cor Freios Aros Roda Não tem Espelhos São fibras De carbono Aqui Já Colocado Aerofoia Tinha colocado Não Ah vou colocar Aqui O Perrolizado Base Detalhe Motor Já Foi Também 9.50 Agora Tem que ir Em outra Loja Amarelo Já Foi Já Fui Nessa Vermelha Agora A próxima É Loja Verde Se liberou Bodykid Eu não Bodykid Eu não Reparei A mensagem Da notificação Que liberou Apesar que Quando eu coloquei A carroceria Nesse carro Aqui Carroceria Não Acessórios Na carroceria Nesse carro Não estava disponível Eu tinha visto Não estava disponível O bodykid O bodykid Não estava Disponível Será que vai estar Agora Ah não Está disponível Isso aqui Eu acho que Não vou aumentar Nada Aumenta alguma coisa Não 9.50 Ah aumentou Aerofóreo Aumentou 9.70 E colocar Aerofóreo Fibra de carbono Colocar o mesmo Aerofóreo Que estava antes Sendo que agora Fibra de carbono Entradas de ar Também vão aumentar Aumentou Aumentou Ah então agora Eu vou conseguir Aparecer agora Botar as Mismas Entradas de ar Agora sim Cheguei 10 Rodas não Ponteira Restante também não Agora sim Galera Vai aparecer Deve ser a última Certamente Certamente A última Estrela amarela Olha lá Apareceu Ai aqui pertinho Que beleza Mais uma besta Para entrar em contato Com o rádio Pelo rádio Vou por aqui mesmo Não vou dar volta É a mesma besta De novo Outra vez Tu não cansa De apertar Esse botão Do rádio Não menina Caramba Quarto Vezes seguidas Vai mandar para algum lugar Ou já vou aparecer Em capa de revista Aqui Vou aparecer Já na capa de revista Ao lado No caso O carro Atrás Dessa Mina Agora apareceu O evento O RL Apareceu Apareceu Aqui está ele Tudo indica Que dessa vez Ele é o último Evento Dessa rodada De eventos Qual o lado Melhor Para a esquerda Eu acabei de ver De novo você, sua outra besta Beijei ali No cenário Que bosta Nenhum evento oculto pra cá Com grana Bora Ai não é pra ter Feito isso não Nem isso sua besta É pra entrar aqui Não é pra ter rejeitado É pra ter aceitado Viva a água Até agora eu não precisei Fazer Um pit stop Uou Ah, um já se lascou Demorei, galera Falar pit stop Porque eu estava Coçando a minha nareba Opa Mais um que se lascou Minha nareba Meu nariz Aí Esse circuito é curto Uou Os três carros Lado a lado Tem uma besta que está correndo muito Essa besta aqui na frente Está correndo muito Uou Te passei No ar Quase no ar Passei depois que eu desci Não Vai calar Não faça isso com meu carro Não faça isso com meu carro Sua besta Vai carro Vai nitro Representa Ah, qual foi? Ele usou também Ele usou também Galera Agora ele tirou onda com a minha cara Primeiro O adversário Tirou onda com a minha cara Eu usei nitro e ele usou também Fui trollado por esse cara Que está no segundo colocado Esse carro Deixa eu ser o cara Eu sempre falo Que isso Vai ter foco Galera Vocês viram O carro passou Do nada Do nada Não tinha nenhum carro na minha frente Além daquele primeiro colocado Não tinha nenhum outro na minha frente E aquele carro lá Parecia ser o Supra Não sei Ele cruzou Lá na frente Lá bem na minha frente A pista E bateu Como se ele tivesse sido Arrastado pra lá Sei lá Ah, bug Mais um Bug que eu presenciou Nesse jogo Tá, né? E como eu vinha falando Galera Eu falo os nomes dos carros Porque eu nunca sei Os nomes dos pilotos Porque por mais que cada evento Os carros mudam Mas os nomes deles Sempre são os mesmos Aí dá pra gravar Mais fácil Já que os nomes dos pilotos Além de não aparecerem No início de cada evento Eles aparecem Aleatoriamente Última volta Vai me trollar também não, né? Me trollar não Vai Nitro Passa ele Vai Perdi de novo, galera Dessa vez eu perdi Para o RX-8 Esse que disparou na frente Eu acho que é o G35 Vira meu carro não Sua besta Foi o RX-8 Que tentou virar meu carro Tentou virar meu carro E deu no pé Toma Só porque tentou me virar meu carro Agora Virei o teu Vai me vingar Sai Tentê Fica minha frente Bagulho é contigo não Usou nítido de novo Sua besta Ainda bem que não era a última volta Vai pra lá Uou Última volta Não posso dar mole não Quero reiniciar mais uma vez não Agora não vou reiniciar mais não Venci Demora Era um G35 mesmo Demora vencer Mas quando venço Venço com autoridade Próxima corrida Tem eventos que demoram vencer Por causa Do nível de dificuldade do jogo Que é muito bom É ótimo Não tenho o que reclamar Até porque se fosse fácil Não teria graça E aí eu demoro vencer em alguns eventos E quando eu venço Venço Com autoridade Com moral E bonito Vamos virar meu carro Olha lá Ai que bestados Abestados Melhor dizendo Um bateu no meu carro Deixou eu virar Fazer a curva Aí beijou A lateral da pista E veio o outro E beijou também Aqui mais outros Os carros aqui Ah é o bug galera Que eu já tinha mostrado isso Em outras gameplays anteriores Naquela reta lá Antes de chegar naquela curva Os carros Eles fazem um zigue-zague Batem Na lateral direita da pista E continuam correndo Como se nada tivesse acontecido Se eu continuar aqui Atrás desses carros Vocês irão ver Pra quem ainda não Viu Esse bug Vou nem passar esses carros Pra vocês verem Pra quem não viu É depois dessa curva aí galera Vejam O bug Olha lá Eles fazem zigue-zague Batem na lateral direita Da pista Olha lá Esse último aqui O RX-8 Foi o único que não bateu O bug Bem estranho Pra lá de estranho Mais uma volta Se fosse a última Eu teria ganho E passado bonito eles Passei eles bonito Se fosse a última volta Eu teria ganho Mais bonito ainda Ah chuva Tinha que vir Na última volta Agora eles vão Dar essa bugada Só não continuei vendo Galera porque Ia fazer a curva Última curva Vai cá Bate mais Vai Pra vitória Isso Mais uma corrida Tem Opa Viraram o TT Que tentaram Tentaram virar Tentaram virar meu carro Também Essas bestas Ruins de roda Tadinho do TT Se lascou Tentaram virar meu carro Vou jogar pelo menos um pouquinho com essa visão Pra dar uma diferenciada Prefiro outra visão Vendo o carro Com a câmera por trás, vendo o carro inteiro Porque eu tenho uma visão maior da pista Ai, bagaça Não deu certo essa visão não Essa visão não deu certo Prefiro essa visão porque eu tenho Uma maior visão Da pista Tem jogo de corrida que eu prefiro Com a visão de dentro do cockpit Já nesse jogo aqui, já não prefiro Aquela visão No porto, aquela visão do capô Última volta As duas visões Perto da pista aqui Nesse jogo Já não curto muito Tem que parar de falar e correr E correr mais Aqui é a última volta Vem cá, RX-8 Vem cá, RX-8 A impressão minha é que tá chovendo pela segunda vez Vira carro Não, vai passar aqui não Ai, venci Que beleza Era o TT A gente passou o RX-8 Mas outra pista, não Venci Acabou a rodada de eventos Opa Acabou Vai Ai, apareceu um evento lá Um evento roxo lá embaixo Bora lá Vamos que vamos Bracanejo É Será que esse evento roxo Será o último evento Dessa rodada de eventos Antes eram Os eventos U-R-L Não lembro Ai, na próxima Na próxima rua Segunda vez que eu erro Esse caminho aqui Antes Quando eu vim pra cá Era pra entrar daqui À esquerda Eu passei direto Dessa aqui E agora que era pra vir Eu entrei antes Está pra cá Não, tá ali pro lado direito A qual eu acabei de ver na tela Na parte de cima aqui Da Do alto aqui Aqui está Opa Opa Novo evento Opa Novo evento Não vai acontecer Você não pode fazer isso Nós temos um evento Olha, só me dê uma outra chance Eu posso levar Você! Você não é nada mas sorte de sorte. Eu te saí de uma vez e vou fazer isso de novo. Eu te chamo de uma vez aqui, agora, tudo na linha. Você está desesperado ou o que? O cara é cheio de ódio no coração, perturbadão na cabeça, como eu tinha falado antes, doidão, acho que é o final, galera, acho que é o final dessa vez, vamos voltar com esse cara, isso, disparar na frente, olhei para trás para poder ver a mina aqui, deu a largada, São cinco voltas, não sei se é um único evento ou se vai ter mais algum outro, não lembro, isso, vai pegar o nitro na traseira dele, eu acho que o carro dele é o GTO, ai, virei o carro dele sem querer, galera, ai, sem querer, mas virei. Ficou para trás, trouxa, ai, não, vai, dá no pé, ele já está vindo. Essa, eu acho que, esse evento, eu acho que é a última, não, última não, acho que é o, ai, por outro lado, era para o lado de lá, que bosta, aqui a curva é a mais longa, Apesar que ele veio também para cá, a minha frase que ele não foi para o outro lado, lá contra a mão, porque a curva é mais curta. Se eu não me engano, galera, essa pista aqui, esse circuito, por ser o último, se eu não me engano é o último, e se for de fato mesmo o último, deve ser a maior pista do jogo. Ainda bem que a gente está bem lá, lá para trás, bem lá para trás. Continua aí, continua aí, continua aí para trás, não para cá não. É para a gente ter ido para o outro lado, que é o lado direito ali da pista, no sentido normal, não na ponta da mão, que lá também é, a curva é mais curta. Bati, e aí já me alcançou. Eu não lembro, galera, se isso aqui, se é o último evento, porque ainda não liberou, pode kit, pode kit. Vou terminar aqui, esse evento aí, vou descobrir, ai, vou descobrir se ele é o último ou não, descobrirei. Não sei porque eu não lembro, pelo tempo que eu não venho, ai, galera, me lasquei, pelo tempo que eu não jogo esse game. Rapaz, ele tem ido de novo lá para o lado esquerdo, mas essa batida não fez eu ir para lá. Uai, ele bateu também, porque está bem distante de mim, e eu bati, ele continua, com uma distância até maior do que meu carro. Que beleza. Aí ele bateu de novo, porque eu estou vendo a seta dele parada. Viu a seta dele parada, a seta do carro dele no minimapa parada. Ele certamente bateu de novo. Que é o nito. Isso. Já encheu. Tentar aumentar mais ainda a distância para ele. Porque se eu bater de novo, para ele não me passar. Ai, fui falar. Colei muito no carro, para poder pegar nito, e me lasquei. Isso, carro. E passou. Ainda tem muita corrente pela frente. Ah, ele quase bateu lá. Ele chegou a bater na pista, porque desviou do carro. Ah, vou fazer você rodar de novo não. Eu tinha feito isso sem querer, mas não vou fazer querendo não. Quero te ganhar na moral. Isso, bate no meu carro. Sua besta. Quero te ganhar na moral. Quero ultrapassear não. Mas se você forçar as barras, aí sim. Vou virar teu carro querendo. E não, sem querer. Ai, passei direto. Dei mole. Também tinha um carro na curva. Vou voltar para o lado de cá. Ai, de novo. Era para eu ter ido pelo lado esquerdo. Eu esqueci. O bom que ele veio também para o lado de cá. Tentar fazer uma gracinha e deu certo. Parece que ele bateu. Ficou mais para trás ainda. Do que já estava. Ai. Bati. Acho que a picape fez a curva. Para a esquerda. Entrou na minha frente, se não me engano. Mas também cheguei muito perto. Do carro poder pegar nito. E me lasquei. Peguei mais drito. Da linha de chegada. Quarta volta. Tem mais uma. Até que não está tão difícil não. Estou sentindo dificuldade de derrubar em enfrentar esse cara. Só não posso dar mole. É porque não está tão difícil que eu tenho que jogar mal. Bater e perder. E perder. Agora eu lembrei dessa curva. Finalmente. Nossa. Coloquei uma senhora de distância para ele. Vou repetir a gracinha que eu fiz antes não. Senão eu vou acabar batendo. Tem coisas que a gente consegue fazer só uma vez só. Dá para de chover? Obrigado. O jogo me ouviu. Qual a meta mais bonita? Última volta. Nem sinal dele na minha cola. Na minha traseira. Mas ele não está muito distante de mim não. De mim não. Achei que veio um carro na curva. Que bosta. Agora sim. Está lá na minha cola. Passou direto. Beleza. Vou fazer a curva mais longa. Um pouco mais longa. Na contramão. Agora na curva. Isso. Curva para a esquerda. Na contramão. O que eu deveria fazer? Difícil. Que beleza. Ai. Mantive de novo a distância maneira dele. Ai. Eu fiz essa curva. Ele fez a curva anterior ainda. Que eu vi no mini mapa. Quando eu olhei no mini mapa. Eu fiz aqui essa curva que eu fiz. Essa última curva que eu tinha feito. E ele estava fazendo a curva anterior. Ai. Eu me lasquei. Galera. Ele vai me passar? Não. Está muito longe. A gente chegava já aqui na frente. Vou me desesperar não. Que dá para ganhar. E ganhei. Com autoridade. Com moral. Por tudo que tem direito. Isso aí cara. Comemore. Fiz eu tirar onda. Era o GTO. Bem que eu tinha dito no início. Vai ter outra coisa? Não. Acabou. Parece que sim. Só não sei se é o final. É a comemoração de Alex. Dê que se é o final. É o final, galera. Finalizei. Need for Speed Underground 2. Opa. Assunto. Felicidades. Não vou ler não. Acabou, galera. Para comemorar, galera. Wow. Para comemorar, galera. É, galera. Esse foi o final das gameplays. The Need for Speed Underground 2. Vou encerrar aqui, galera. Um grande abraço para todos vocês. Que assistiram as gameplays. E também essa última aqui. Tamo junto, galera. Partiu. Fui. E aí E aí E aí E aí E Kenya